Música José Vanderlei Andrade Lopes nasceu exatamente numa cidade chamada São Miguel do Jari, município de Almeir, no estado do Pará, que por acaso nem existe mais, né? Existe só uma vila lá, a vila de São Miguel do Jari. Música Eu não tive uma infância de garoto de brinquedo. Eu, na verdade, não tive uma coisa de bicicleta, eu nunca tive, tive cueca aos 12 anos de idade, eu mesmo comprava as minhas coisas, na época que meu pai juntava a minha castanha pro pai, na época ele quebrava os ouriços e a gente vendia, ele me dava o dinheiro, eu comprava minhas roupas. Mas meu pai me ensinou coisas maravilhosas da vida, que é o trabalho, a decência e a honestidade. Música Eu falo de amor, se falar de amor hoje é brega, eu vou continuar falando de amor, porque o amor hoje é uma regra. A música que eu faço, Del Cheno fazia. Yes, I'm walking around, I wonder, the things about without love, I love my heart so young. Junti! Para o mar, eu faço tudo aquilo que você quiser, dou tudo que um homem dá pra uma mulher, eu sei que sei de fazer mais feliz, feliz, feliz. Raul do Santa Seja e Reginaldo Rossi. Eu explico o porquê. São dois paralelos, né? Por conta de que o Reginaldo, no âmbito de falar de amor... Ai, vai, meu bem, que eu te amo, nas quatro estações, parece até que eu tenho trezentos corações, e todos transbordando-os de amor para te dar... Pedro, onde você vai, eu também vou, e tudo acaba, onde tudo começou. São palavras subliminárias que Raul se proferia, profere, a respeito que todo mundo são iguais, mas como o Reginaldo fala, ó, no bar todo mundo é igual. Ele vem dizer, Pedro, onde você vai, eu também vou. E tudo acaba, onde tudo começou. Então isso é bíblico. Do povo você veio, do povo você vai voltar. E ele, Raul, ele falava de uma forma tão bacana, tão bonita, bicho, que eu tenho convicção de que muitas coisas, hoje no estado comportamental meu, eu absorvi de Raul. Muitas vezes, Pedro, você fala... Eu comecei cantando em baile, e você sabe que todo artista, quase todos os cantores, os antigamente chamados crooner, eles tinham a obrigação de cantar em vários idiomas e tudo mais. Agora eu tô indo pra Nova York, pros Estados Unidos, na terceira turnê. Vou pra Danbury, agora em abril. Devo ficar lá 15 dias, fazendo, acho que, seis shows, e tô pretendendo gravar o meu CD, o meu DVD internacional, né? O outro projeto é o meu próximo CD, que são músicas inéditas. Tô gravando e já vai sair o DVD e CD. O povo me curte assim, bicho, é um negócio impressionante. Às vezes eu entro no palco, o tratamento do cabelo e tal, né? Aí eu coloco o chapéu, enrolo o meu cabelo aqui. Quando eu entro... Na terceira música eu tiro o chapéu, jogo pra cima, jogo ó pra... Aí eu... Sacou? Não, tempo aí, pô. Bora ver que brega nesse papo que tu tá pensando. Brega é mentira, brega é maldade, é inveja. Música Realização Cultura Rede de Comunicação Governo do Pará Música